Tá, minha nova boia aqui, última geração. Olha o Mery que fez com a minha especial. Tá filmando? Não porra nenhuma, mano. Quebrou a prancha, velho. Quebrou? Pra caralho. Só que é isso, né? Big Hyder funciona assim. E aí, quem você tá achando essa situação aí? Acho que tá um pouco difícil, velho, que tá complicado. É uma redezinha em cima da água balançando, num pré-almoço. Os caras pegam peixe pra gente comer aí, velho. É aquele barquinho ali atrás, o que você acha? O bote chegou. O seu bote chegou? É. Essas crianças da creche pra passear aí, velho. Ver esse lugar bonito e tal. E aí, quem você tá achando? 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 Tô chegando aqui no Jorge Grego. Vou pegar os peixes para fazer na brasa hoje à noite. Os pescadores já estão ali no ar. Passarinho. Onde nós estamos indo agora? Estamos indo para a praia do sul e do leste. Proibido. Só que está neblina do caralho. É, isso é a gente chegar lá, né, Dé? Meu Deus! Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS